Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, todos na sua casa estejam bem, que tenham passado um dia bem, um começo de dia bem aí, uma quinta-feira abençoada e feliz a você e a toda a sua família, o que eu desejo do fundo do coração. Posso ver a segunda, terça, quarta, a quinta de manhã, então vamos juntos, ouvidos em um só coração, em mais uma transmissão do coração, em mais este momento em que nós nos encontramos através da oração de Nossa Senhora das Graças. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, uma ótima tarde para você, uma tarde abençoada a você e a todos da sua família. Que Nossa Senhora dê-me bênção sobre você, sobre todos aí na sua casa, que Nossa Senhora continue intercedendo por você e por todos da sua família, o que eu desejo do fundo do coração, viu? Quero aproveitar, como eu sempre faço no início da transmissão, agradecer a você por estar aqui, agradecer a você que está compartilhando as nossas transmissões, a todos vocês que compartilham as nossas transmissões, a todos vocês que nos ajudam a fazer com que Nossa Senhora das Graças chegue a mais corações, a você que compartilha, a você que clica no coração da nossa transmissão, e eu sempre penso para que você dê um clique no coração da nossa transmissão, para que Nossa Senhora possa receber a nossa alegria de estarmos aqui, receber o nosso agradecimento por estarmos aqui. Onde você estiver, que Nossa Senhora também se proteja cada vez mais, é o que eu desejo do fundo do coração, tá bom? Gente, eu quero aproveitar também, agradecer a todos vocês que estão participando da campanha em prol do Hospital do Câncer de Barretos. Até agora, gente, olha que bênção, nós recebemos R$3.881,00 neste momento. Faltam exatamente para completarmos R$4.000,00, o 9, 1, 1, 1, deixa eu ver aqui, R$119,00 para completarmos R$4.000,00. Faltam, repito, R$119,00 para chegarmos aos R$4.000,00 em prol do Hospital do Câncer de Barretos. A nossa campanha vai até o dia 30 de junho. 30 de junho é o prazo limite da nossa campanha. Então, quero convidar você, que está aí do outro lado, a participar conosco. Vamos ultrapassar os R$4.000,00, vamos? Então, você que está me acompanhando, neste momento, no dia 11 de junho, chegamos ao valor de R$3.881,00 arrecadados. Repito, faltam apenas R$119,00 para revertermos ao Hospital do Câncer de Barretos. R$119,00 para completarmos R$4.000,00 e assim revertermos em prol do Hospital do Câncer de Barretos. A campanha, repito, vai até o dia 30, viu gente? Até o dia 30. Nós temos aí mais 29 dias de campanha. 29 dias ainda estamos com a nossa campanha. Então, se você tiver interesse em participar, entre em contato conosco. Envie uma mensagem lá no WhatsApp do Adailton. Pode enviar uma mensagem para mim, Adailton, eu quero participar da campanha. Eu quero ajudar a campanha em prol do Hospital do Câncer de Barretos. E com toda certeza nós vamos aceitar a sua doação, tá bom? Vamos aceitar com todo carinho, porque eu tenho certeza que vai ser uma grande contribuição, né? E é essa que nós estamos fazendo, reunindo todos nós nesta campanha. Então, eu quero agradecer a você que já nos ajudou, a você que quer nos ajudar, né? A você que está nos ajudando e você que quer nos ajudar para que nós possamos aumentar o valor de doação ao Hospital do Câncer de Barretos. Mas até agora é uma grande doação. R$3.881,00 arrecadados em prol deste hospital que faz um trabalho lindo, maravilhoso e abençoado em prol daqueles que mais necessitam do que tange ao tratamento do câncer, né? Então, é um hospital referência e atende com muito carinho a todas as pessoas que lá vão e necessitam deste apoio, desta ação para que o câncer seja eliminado, tá bom? Então, quem puder nos ajudar, entra em contato conosco, ajude-nos. Vamos aumentar este valor de doação. Já estamos fazendo uma grande doação. Nós podemos aumentar um pouquinho. Se cada um doar um pouquinho, com toda certeza, nós faremos aumentar esse valor. Então, se cada um, Adéuto, que valor eu posso doar? Qualquer valor. Eu sempre digo aqui, às vezes a pessoa fala, Adéuto, olha, é um pouquinho que eu estou doando, né? Mas é de coração. Gente, é um pouquinho de coração. O principal é o coração, né? Não tem essa de pouquinho, não. Não tem. Não diga isso. A sua doação é uma doação importantíssima. Pode ter certeza disso. Não importa o valor, né? O que importa é o gesto sendo feito com o coração. E eu sei que isso está acontecendo por parte de todas as pessoas que estão nos ajudando. Tá bom? Então, neste momento, 3.881 reais arrecadados em prol do Hospital do Câncer Barretos. Agradeço a todos vocês que estão nos ajudando. A todos vocês que estão nos apoiando. Tá bom? Vamos rezar juntos? Vamos. Vamos agradecer a Nossa Senhora por mais um momento que concede a todos nós. Vamos colocar os nossos pedidos e nossas intenções. Onde você estiver nesta quinta-feira, 11 de junho de 2020. Vem rezar conosco. O único pedido que eu faço é você compartilhe e dê um clique no coração. E quando você enviar o seu clique, né? Quando você der o seu clique no coração, quando você der um joinha aqui no YouTube, você diga Nossa Senhora das Graças, receba o meu coração. Nossa Senhora das Graças, vem fazer morada no meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quinta-feira, 11 de junho de 2020, amém querida, mais uma vez estamos aqui, reunidos para formarmos todos juntos um só coração. Nossa Senhora, queremos dentro de vós, amém querida, agradecer mais uma vez com muita alegria em nossos corações. Que alegria, Nossa Senhora das Graças, no decorrer do nosso dia, ter esta possibilidade, a possibilidade de me reunir com os meus irmãos e juntos agradecermos por tudo de bom que a Senhora tem nos proporcionado, por tudo de bom que a Senhora tem nos concedido. Queremos agradecer Nossa Senhora pelo dom da vida, agradecer Nossa Senhora das Graças por ocupar os nossos corações, por fazer morada em nossos corações. Nossa Senhora, queremos agradecer a Mãe querida por este momento abençoado que concede a todos nós. Queremos agradecer Nossa Senhora das Graças pela saúde, pela paz, pela harmonia, pelo entendimento, pela compreensão. Queremos agradecer Nossa Senhora das Graças por passar a nossa frente, por conduzir a nossa caminhada, por mostrar a Nossa Senhora das Graças o caminho que devemos seguir. Nossa Senhora dentro de nós, a Mãe querida, queremos mais uma vez te agradecer, agradecer Nossa Senhora pela nossa família, esse bem tão precioso que é a nossa família. Agradecer Nossa Senhora das Graças por nos proteger, por nos guiar, por passar a nossa frente. Nossa Senhora, queremos agradecer imensamente a Mãe querida por estar sempre com as Tuas mãos estendidas sobre nós, conduzindo a nossa caminhada na paz, conduzindo a nossa caminhada no entendimento, conduzindo a nossa caminhada na compreensão. Que Tuas mãos, a Mãe querida, continuem estendidas sobre nós. Que Tuas mãos continuem intercedendo por nós. Que Tuas mãos continuem, Nossa Senhora das Graças, abençoando a todos aqueles que estão passando por obstáculos, como a enfermidade, o desemprego, as famílias que estão vivenciando o mundo das drogas, das bebidas alcoólicas. Nossa Senhora das Graças, que este momento abençoado do Teu Terço possa chegar a muitos corações. Que este momento abençoado do Teu Terço possa tocar o coração de muitos irmãos. Que este momento abençoado, Nossa Senhora, possa continuar a nos restaurar, a nos fortalecer, a tirar de nós toda aquela preocupação, Nossa Senhora, a tirar de nós os medos, as angústias. Nossa Senhora das Graças, continuem com as Tuas mãos estendidas sobre cada filho que aqui está. A cada irmão que neste momento está precisando de Tuas mãos, a cada irmão que neste momento está vivendo sendo desemprego, a cada irmão que neste momento está vivendo sendo enfermidades. Que este momento abençoado, Nossa Senhora, possa entrar no coração das famílias, abençoando as famílias, protegendo as famílias, guiando o caminho das famílias, Nossa Senhora. Que este momento abençoado do Teu Terço possa, neste momento abençoado de Tua oração, possa tocar o coração dos nossos irmãos que estão vivenciando neste momento, Nossa Senhora das Graças, brigas e discussões em casa. Entra na tarde desta quinta-feira, no coração desta Tua filha, no coração deste Teu filho, Nossa Senhora. Entra no coração de todos os nossos irmãos que estão Te recebendo nesta tarde. Que este momento abençoado de Tua oração possa interceder por este Teu filho, por esta Tua filha. E que todos sintam a Tua presença, Nossa Senhora das Graças. Que neste momento Teus filhos sintam a Tua presença, e que esta Tua presença continue a tocar os nossos corações, a fortalecer os nossos corações. Vai, Nossa Senhora das Graças, vai conduzindo a nossa caminhada na paz, no entendimento, na compreensão. Vai, Nossa Senhora das Graças. Vai derramando graças sobre as famílias que estão neste momento entristecidas. Vai, Nossa Senhora das Graças, derramando graças e bênçãos sobre os Teus filhos, que estão formando este grande coração, este grande momento, Nossa Senhora das Graças. Vai intercedendo, Mãe querida, por todos os Teus filhos, que neste instante estão precisando de paz, de harmonia. Vai intercedendo, Nossa Senhora das Graças, por todos os Teus filhos, que estão neste momento precisando, precisando, Nossa Senhora das Graças, de uma luz. Quantos irmãos, neste momento, estão precisando de uma luz para estar tomando uma decisão? Quantos irmãos, neste momento, Nossa Senhora, estão precisando, neste momento, de paz no Seu coração? Quantas pessoas, neste momento, estão precisando de um sinal, Adéu, eu preciso de um sinal. Eu preciso de uma oportunidade para que eu possa tomar o rumo da minha vida. Vai, Nossa Senhora das Graças. Vai tocando o coração deste Teu filho, que precisa tanto. Que ele sinta a Tua presença, Nossa Senhora das Graças. Porque a Senhora é a nossa luz, é a nossa Mãe que nos ama tanto. É esta Mãe que está sempre intercedendo por nós, guiando o nosso caminho, intercedendo por todos nós que estamos aqui reunidos, e todos aqueles que precisam da Nossa Senhora das Graças, porque a Senhora não abandona os Seus filhos, a Senhora não esquece. Nossa Senhora das Graças, Oh Mãe querida, vai intercedendo por todos aqueles que estão passando por obstáculos das enfermidades, irmãos que estão, neste momento, tomados pela Covid-19, irmãos que não estão, neste momento, Nossa Senhora, numa UTI, isolado num quarto, isolado na Sua própria residência. Vai intercedendo, Nossa Senhora, por todos os nossos irmãos que, neste momento, estão precisando de paz, estão precisando de paz no Seu coração, estão precisando de paz na Sua residência. Nossa Senhora das Graças, eu Te agradeço, Nossa Senhora, por mais uma vez entrar na minha casa, por mais uma vez interceder por mim, pela nossa família. Agradeço, Nossa Senhora, por estar chegando na tarde desta quinta-feira, aqui dentro da minha casa, entrando na minha casa e trazendo para dentro da minha casa mais paz, mais fé, Nossa Senhora. Como eu sou feliz, Nossa Senhora, por todos os dias ter a oportunidade de rezar a Sua oração. Como eu sou feliz, Nossa Senhora das Graças, pela Tua presença na minha vida. Como eu sou feliz, pela Senhora ter entrado na minha casa, através desta transmissão, como eu sou grato, Nossa Senhora das Graças, por interceder por mim, pela minha família, por conceder à nossa família mais entendimento, mais compreensão, aos poucos restaurando a minha família, aos poucos restaurando casamentos, aos poucos restaurando a relação de pais e filhos, aos poucos expulsando o inimigo, este inimigo que quer tomar conta, que quer invadir, que quer fazer morada na casa deste nosso irmão, dessa nossa irmã, e aos poucos, Nossa Senhora, este inimigo está saindo, devolvendo a esta família mais entendimento, devolvendo a esta família mais união, mais compreensão, mais carinho. Vai, Nossa Senhora das Graças, acalmando, serenando os corações, Vai, Nossa Senhora das Graças, fazendo morada nos corações, intercedendo por teus filhos, que neste momento estão te recebendo, intercedendo por teus filhos, que neste momento estão necessitando. Vai, Nossa Senhora das Graças, fazendo morada nos corações, angustiados, vivencendo a depressão, angústia, ansiedade, e síndrome do pânico. Vai, Nossa Senhora das Graças, chegando nos corações, que estão neste momento, querendo tirar a sua própria vida. Não deixe, Mãe querida, toque o coração deste teu filho, para que este teu filho sinta a tua presença, para que este teu filho sinta a tua presença, e que esta tua presença o fortaleça, que esta tua presença o restaure, que esta tua presença, Nossa Senhora não os deixe cair, que esta tua presença os levante. Vai, Nossa Senhora das Graças, vai chegando nos corações, Nossa Senhora, intercedendo por todos os nossos irmãos, que trabalham na área da saúde, e a todos que estão sendo colocados em tuas mãos, Nossa Senhora das Graças. Aqui te apresentamos e colocamos nas intenções, os nossos irmãos, que neste momento moram nas ruas, os moradores de rua, colocamos em tuas mãos nas intenções dos presidiários, colocamos Nossa Senhora das Graças, colocamos os nossos irmãos que estão trabalhando, não pararam neste período da pandemia, interceda, Nossa Senhora das Graças, pelo fim da pandemia, e a pedido, a intenção, que todos nós colocamos em tuas mãos, continuem com as tuas mãos estendidas, fazendo com que esta pandemia desapareça, para que esta pandemia perca força, e que nós possamos ter discernimento, Nossa Senhora, e que nós possamos colaborar para que isso aconteça, que nós possamos colaborar para que esta pandemia, Nossa Senhora, venha desaparecer através das nossas atitudes, e das nossas orações, vai Nossa Senhora das Graças, atende o pedido desta tua filha, deste teu filho que está rezando conosco, atende o pedido deste nosso irmão, desta nossa irmã, a você que está me recebendo, a você que está indo ao outro lado, rezando comigo, a Nossa Senhora das Graças, que você apresente o teu pedido, minha irmã, que você apresente o teu pedido, meu irmão, seja qual for o pedido e a intenção, deixe nas mãos de Nossa Senhora das Graças, que ela vai cuidar, ela vai interceder por você, cuide Nossa Senhora das Graças, e atenda o pedido desta mãe, deste pai que está colocando os seus filhos, filhos envolvidos com drogas, filhos rebeldes, filhos envolvidos com más companhias, bebidas alcoólicas, interceda pelos esposos, interceda Nossa Senhora das Graças pelos esposos, para que os esposos, possam Nossa Senhora das Graças, não se deixar se envolver, com a bebida alcoólica, este vício terrível, este vício que destrói a família, vai Nossa Senhora das Graças, vai derramando graças e bênçãos, sobre este teu filho, sobre esta tua filha, vai acalmando este coração, que precisa tanto de tuas mãos, vai acalmando este coração, Nossa Senhora das Graças, que precisa de paz, de harmonia, vai serenando este coração, Nossa Senhora das Graças, vai devolvendo Nossa Senhora o sorriso, a este teu filho, vai devolvendo a esperança, Nossa Senhora, a esperança que foi tirada deste nosso irmão, e desta nossa irmã, vai devolvendo o sorriso, que também foi tirado do coração, desta nossa irmã, e deste nosso irmão, que cada um deles, e que cada um de nós, sintamos a tua presença, vai Nossa Senhora das Graças, porque sabemos que tuas mãos estão sobre nós, sabemos que tuas mãos intercede junto a Jesus, junto a Deus, Pai Todo-Poderoso, intercede junto a teu filho Jesus, e nosso irmão que deu a vida por nós, intercede junto a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, nós confiamos em ti, oh Mãe querida, nós confiamos em vós, Nossa Senhora das Graças, porque sabemos que tuas mãos estão sobre nós, nos protegendo, nos guiando, e nos fortalecendo, e diante de vós, queremos apresentar as nossas intenções, apresentar os nossos pedidos, a todos aqueles que não estão entre nós, a todos os nossos irmãos, que precisam de paz, de harmonia, de entendimento, de compreensão, por isso, Nossa Senhora das Graças, que a tua oração nesta tarde, possa chegar a muitos corações, que a tua oração, Nossa Senhora, possa neste momento, possa estar chegando no coração, deste teu filho, desta tua filha, na tarde desta quinta-feira, dia 11 de junho, de 2020, vai Nossa Senhora das Graças, vai intercedendo por todos, que estão precisando, necessitando, e diante de vós, nós pedimos perdão, pelos nossos erros, e pelas nossas falhas, e agradecemos, Nossa Senhora, por nos dar a possibilidade, de mais uma vez, estarmos aqui, nos redimindo, dos nossos erros, das nossas falhas, e tendo esta possibilidade, Nossa Senhora, de consertar estes erros, de ser um filho melhor, de ser uma filha melhor, vai Nossa Senhora das Graças, intercedendo por todos nós, que neste momento, estão juntos, formando um só coração, Nossa Senhora das Graças, recebo o meu coração, Nossa Senhora das Graças, vem fazer morada, no meu coração, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, juntos, eu convido você, e todos que estão aí, na tua casa, a rezarmos, a oração, de Nossa Senhora das Graças, juntos, ó Imaculada Virgem, Mãe de Deus, e Nossa Mãe, ao contemplar-vos, de braços abertos, derramando graças, sobre o que vos lhes pedem, cheio de confiança, da vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes, manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos, diante de vossos pés, para vos expor aqui, Nossa Senhora das Graças, nesta oração, que entre em nossos corações, em nossos lares, para colocarmos as nossas, mais prementes, necessidades. Isto é o momento, de colocarmos, nossas intenções, e colocando, Célia Pereira, de Pacajus, seus familiares, José Célio, e Adalberto Lima, Maria do Carmo Piratã, do Paraná, Marlene, Catarina e família, Luísa Jerônimo, Pedro Fonseca, Os Pais de Elenimar, o Senhor Sebastião e Josefina, Vilma Ribeiro, pelo Senhor Heraldo Pai da Aline, Mary Ruth, aqui queremos colocar, a Lara Beatriz, filha da Lúcia, dela Lúcia, pelo tom da gravidez, e colocamos todos, os casais que querem o tom da gravidez, assim como, todas as nossas irmãs, que estão com gravidez, com gravidez, e com gravidez de risco, principalmente, neste momento. Nossa Senhora, intercedei pela família, Lúcia Bueno Cascavel, do Paraná, Georgina Pontes, colocamos Terezinha Nogueira, Maria Madalena, pelo Silvio, colocamos a Célia Ferreira Alves, e Ana Gomes, colocamos a mãe da Regina Célia, Dona Antônia dos Santos, Sebastião, pai de Alice Mar, Maria Helena, mãe de Cláudia Helena, os filhos de Rosângela Alexandre, e Alexander, Maria Gorete, toda a família, o Ia de Ideraldo, Tonha Mesquita, Maria Isabel, irmã da Rosângela, Antônio e Elza, os pais de Amanda Luna e o Benita, apresentamos e colocamos Nossa Senhora das Graças, Maria José, pelo Bispo Dom Valério, Etnete, Salvador, irmã de Helene Salvador, Marilene, no Rio de Janeiro, toda a sua família, os seus filhos, Lili Oliveira, aqui colocamos Ana Cláudia, Marcelo, e toda a família, todos os familiares, em São José dos Campos, apresentamos e colocamos Ana Leopoldina, Velhisson, Caetana Mendes de Freitas, Jerusa Pereira, Rodrigo, Filho da Mari, colocamos os nossos irmãos dos grupos do WhatsApp, colocamos aqui os irmãos da Nena, em Breginhos, na Bahia, Dema e Ednei, aqui em Jundiaí, colocamos a Raquel, o seu esposo Saturnino, a Liane Valença, e todos os seus familiares, colocamos a Rose e o Paulo, em Piquet, São Paulo, a mãe da Rosa, a Dona Maria Aparecida, a Leiliane, e sua mãe, Dona Maria, em Tocantins, Minas, Solange Cardoso, em Itu, Maria Zine e Germano, Fernando Pereira Duarte, colocamos, Joel Moliveira, Nena, em Breginho, sua mãe, Cleusa, tia Mesa, e a prima, Érica, colocamos e apresentamos nossos queridos irmãos que rezam nos nossos grupos, nas intenções do Terço pela Saúde, de José Mar, Patrícia Sávez, Marionice Furlan, Márcia Furlan, Safira Angélica, Solange Cardoso, Salete Coutinho, Marcelina, Samira Félix, Rita Aquino, Leninha, Zilda Emílio, colocamos a Soraya, colocamos a Liane Valença também, aqui colocamos Nossa Senhora das Graças, Rita Gomes, Virgínia, Dona Virgínia, mãe da Leny, lá em Cachoeiro de Itapegui, Mirim, Verônica e esposa, Tatiana e Cariri Tocantins, Liliana Barbosa, família de Glauciane, Glauciane, Taís e Botucatu, colocamos a Solange e Figueireda, pela recuperação do seu pai, do seu esposo, e todos os familiares, colocamos aqui o Elvis, e Eliane, e seu filho, e toda a família, na cidade de Jundi, aí, e assim colocamos também o Vitor, sua mãe, o Celina, e também o Samuel e familiares, e Zemilda Silva e família. Por todas as intenções e por todos os pedidos. Concebei, pois, ao Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiante vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento de vosso nome, e o bem das nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundórdia ao pecado, e dai-nos coragem, de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por todas as intenções, pedidos colocados em tuas mãos, nós te agradecemos, Nossa Senhora das Graças, por interceder por nós, assim como agradecemos por graças e bênçãos recebidas, através de tua oração. Que tuas mãos estejam estendidas, sobre todos os teus filhos que aqui estão, recebendo a tua oração, por todos que estão pela primeira vez, acompanhando e rezando conosco. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças, receba o nosso coração. Nossa Senhora das Graças, vem fazer morada em nosso coração. em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A todos vocês, a paz de Cristo para você, a paz de Cristo para você e para toda a sua família, a você que está recebendo a nossa transmissão, a você que está formando comigo um só coração, onde você estiver nos acompanhando, o meu abraço, o meu carinho a você, e a todos da sua família, que Nossa Senhora das Graças derrame bênçãos sobre todos, onde você estiver, que Nossa Senhora derrame bênçãos sobre todos, que estamos acompanhando, onde você estiver, que Nossa Senhora derrame bênçãos sobre você e sua família, viu? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, olha que bênção, meu amigo, então vamos bater o martelo, fecho em quatro mil, faça o transfer, olha que bênção, que Nossa Senhora derrame bênçãos sobre todos, já chegamos aos quatro mil da nossa campanha, a campanha em prol do Hospital do Câncer de Barretos, quatro mil reais em prol do Hospital do Câncer de Barretos, agradeço a todos vocês que estão nos acompanhando, e recebendo a nossa transmissão, viva a Nossa Senhora das Graças, chegamos aos quatro mil reais em prol do Hospital do Câncer de Barretos, vamos caminhando, porque a campanha vai até o dia 30, 30 de junho, eu quero agradecer a todos vocês, agradecer a Ângela Bertolassi, lá em BH, me hernando o coração, meu abraço a você, meu carinho a você, que Nossa Senhora tem bem-se feito e proteja, viu? Um forte abraço para a Ângela Bertolassi, chegamos aos quatro mil reais, doados em prol do Hospital do Câncer de Barretos, e se você quiser participar, não deixe, participe conosco, e nós vamos até o dia 30, temos aí mais 29 dias para realizarmos a campanha, viu? Que Nossa Senhora tenha bem-se feito e proteja cada vez mais, que Nossa Senhora dê-me bênção sobre você, sobre a sua família, a todos vocês que compartilharam, mas olha, clique no coração, dê um clique no coração aí, e diga Nossa Senhora das Graças, receba o meu coração, Nossa Senhora das Graças, vem fazer morada no meu coração, onde você estiver pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda entre nós, quem quer participar do grupo do WhatsApp, eu quero a Dailton, eu quero participar do grupo do WhatsApp, quem quiser participar do nosso grupo, o grupo da Voz da Amizade, o grupo de Nossa Senhora das Graças, no WhatsApp, envie o seu telefone, com o prefixo, nome da tua cidade, escreva no comentário, e depois nós adicionaremos com muita alegria, tá bom? Meu abraço a todos vocês, o meu carinho a todos vocês, viva Nossa Senhora das Graças, viva Jesus Cristo, viva Deus Pai Todo-Poderoso, viva o Papa Francisco, viva a família, viva os amigos, viva todos nós que estivemos unidos, em mais um coração, através da oração de Nossa Senhora das Graças, na tarde desta quinta-feira, dia 11 de junho de 2020, meu abraço a você, meu carinho a você, estaremos logo mais às nove, no terço de Nossa Senhora das Graças, e eu espero você para estar conosco, no Facebook e no Youtube, e também no Instagram, viu? Meu abraço a você, meu carinho a você, e que Nossa Senhora te abençoe, e te proteja cada vez mais, Nossa Senhora das Graças, vem fazer morada no meu coração, Nossa Senhora das Graças, receba o meu coração, Nossa Senhora das Graças, vem fazer morada aqui, no meu coração, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Uma ótima tarde para você, e até às nove da noite, no terço de Nossa Senhora das Graças. Até lá.